e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lordsmobile né então mas para mostrar as atualizações né do jogo eu acabei de acordar então tem muita coisa para fazer eu vou pegar esse pergaminho diário acho que já vai dar pra upar o dragão guerreiro eu vou pegar todos esses itens aqui e vamos upar o dragão guerreiro e vai mudar o cenário é bem legal bem legal só faltou ter um herói né tipo achei meio estranho porque geralmente sempre tem um herói né mas dessa vez não veio mas vamos lá deixou pegar os lunetas a gente terminou o festival de guildas né a gente fez o ranking primeiro aqui eu já vou abrir os presentes mas antes disso deixou guardar as trocas abriu os presentes vamos ver se tem algum escudo caralho não vê nenhum escudo velho agora deve vindo no meio do dia o que mais tô pegando aqui o sombra masterizar ele então uma boa parte dos minhas heróis estão sendo evoluídos né e não deu para pegar muito item então de herói assim já tô ó todos todos com no ranking 8 com todos os itens né então tá melhorando vai chegar uma época que eu acho que chutando uns dois três meses eu coloco todos no ranking no ranking 8 né com todos os itens né aí depois eu vou voltar a fazer a partir das medalhas né então outra coisa eu acho que até chutando até meio do ano eu acho que todos os heróis eles vão ficar com todos os não os pagos mas os free eu acredito que vão ficar todos no dourado e no ranking 8 até meio do ano chutando e tal o que mais a festival de guild a gente fez a gente ganhou a gente fez o primeiro lugar é lfd né botando arrasando aí né então fizemos o primeiro lugar mudamos de manopla subimos aqui de manopla né então tá bem legal os primos vão ser maiores e vamos coletar os presentes né que foi o o motivo né dessa gameplay né então desses três eu vou pegar o pau o que que eu pego acho que vou pegar energia não vou pegar esse aqui não vou pegar energia aqui eu sempre priorizo o baú esse aqui até que é interessante mas vou pegar o baú desse aqui esse aqui eu não preciso mais porque eu já fiz já o peito da toda a construção anti-scout ou esse aqui esse aqui também nem uso muito então vou pegar anti-scout galhila ou cottage ou da casa cabana vou pegar da cabana porque desse galhila eu não vejo os sets não são tão legais velocidade de pesquisa é mais ou menos vou pegar gema esse aqui eu vou pegar o do voodoo shaman vou pegar da asa gelada vou focar no baú esse aqui eu vou pegar o baú né do do mecatroge eu preciso descer do blueprint pra ocupar o meu set desse aqui acho que eu vou pegar vou pegar um 100% aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar o voodoo shaman acho que eu vou pegar esse aqui eu não to opando não tem item do voodoo shaman desse aqui ai vou pegar a baú eu vou pegar o voodoo shaman quest de guilda acho que eu vou pegar esse aqui porque vai me ajudar também a fazer os próximos festivais de guilda realocador interessante eu vou pegar realocador escudo de 24 horas ou joia vou pegar joia que mais que eu pego acelerador ou esse aqui eu vou pegar esse aqui mas se bem que esse eu consigo com moedas né mas moedas ou gemas vou pegar gemas esse aqui acho que eu vou pegar braveheart esse aqui é lógico que eu vou pegar o set de caça né vamos ver se apareça algum foguinho mas eu acho que vai ser bem difícil jd irmi ou esse aqui eu vou vou dividir e esse aqui é o defesa ou defesa acho que vou pegar esse aqui então vamos coletar aqui os nossos pauzinhos e agora vamos abrir todos os baús mas pera um pouco que eu tô show belezinha vamos eu sempre gosto de pegar esses recursos ok pega esse ai baú de alho e vamos abrir os baús já vou abrir os baús do festival de guilda mas não sei eu não tô tão assim porque acho que vai ser bem difícil eu conseguir culpar alguma coisa né mas vamos lá eu abri aqui o o baú do jd irmi é não veio esses orbs tava esperando mais esses orbs mas beleza mais ou menos vamos lá foguinho foguinho cara veio só essa bossa aqui não vai dar pra loupar nada helldreader mecatrogens ah não vai dar pra loupar eu precisava desse blueprints hardrox oh que stone e cotagero voodoo xamans ah quatro bonecas legal snowbeast e root clock eu também não tenho nenhum eu não tenho set do desse root clock da corujinha vamos ver se a gente vai conseguir upar alguma coisa aqui mas eu eu tô cético opa pelo menos eu vou conseguir upar um aqui e o resto nada que bosta isso é deprimente mas pelo menos deu pra upar um né no mínimo esse item é mais pra farm né ele é de treinamento e coleta né então eu peguei isso por causa disso é isso é isso é deprimente mas não deu pra upar quase nada nem o meu set de caça acho que da minha conta secundária também não veio nenhum foguinho né então não vai dar pra upar muita coisa né então vai ficar por assim mesmo então chegou uma época do jogo em que se abre um monte de baú e você não consegue upar quase nada então isso assim é bem é bem deprimente né mas o interessante que a gente conseguiu fazer bem o festival de guilda o que mais deixa eu colocar aqui o familiar familiar eu consegui destravar o trapaceiro né então eu vou upar o trapaceiro eu vou deixar ele no level 60 então vou botei o trapaceiro inclusive eu desbloqueei esse aqui também então vai ajudar bastante pra fazer os ninhos aí depois eu tenho que focar também em destravar os outros dois familiares que é esse aqui é o gremlin pra pegar esse aqui ainda faltam medalhas e outro goblin né pra pegar de cavalaria então também me faltam medalhas então as coisas estão indo o que mais deixou farmar né deixa eu colocar o site de de comida esse é meu site de comida pra pra não ficar no negativo vai ter que matar algum monstro mas acho que monstro eu vou fazer assim em um vídeo separado porque eu preciso trabalhar também eu fiz um vídeo assim rápido mas eu preciso trabalhar minério 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 belezinha já mandei todas as tropas será que dá pra matar um monstro um monstro nível 3 tem um monstro nível 3 colperto oh 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 saber pango vou botar o meu site vou botar o meu site vou botar com a minha secundaria polmadana deixa eu pegar aqui minha secundaria aí está indo a minha secundaria também matando esse monstro eu finalizo a game play o familiar de saber fang é muito bom mas eu preciso liberar o pacto 4 cara acho bem legal então que nem eu sempre tenho reforçado você sempre tem que ter nesse jogo uma secundária farm ajuda bastante pra você também fazer as missões do festival de guilda mandar recurso né ou auxiliar num ataque né então é sempre bom você ter uma secundária tá então essa é uma das grandes grandes dicas que eu dou se você for jogar tem que ter uma secundária no mínimo tá terciária terciária eu não recomendo porque você não consegue focar eu tenho uma terciária que até o final do mês eu consigo botar ele pra castelo 25 né mas tá lá jogado eu não tô focado em nada só tô tipo fazendo os upgrades e só tô o pano não tô fazendo o troco não tô fazendo nada ó minha secundária tá aqui minha terciária tá por aqui cadê minha terciária tô bastante e pouco ó esse aqui Halicabid tá em outra guilda e tipo só tô fazendo ups de construção e algumas pesquisas né então tá no castelo 24 mas até uns eu acho que semana que vem outra semana já já pula pra castelo 25 né então eu só fiz assim mas pra pra Halicabid pra tomar Halicabid né pra não ficar gastando escudo à noite eu boto Halicabid porque cê sabe que cê pode tipo colocar o Halicabid num ninho mas o ninho também tem tempo então tem dias em que tipo tá faltando menos de duas três quatro horas né então o ninho desaparece então é bom você colocar um castelo pra fazer um ataque fake fazer um agrupamento fake e assim meio que cê tem teoricamente suas trapas protegidas por oito horas entendeu então isso também é uma das uma das dicas você ter a terciária mas pra você ficar tomando Halicabid e eu coloquei a distância dele mais ou menos quatrocentos e pouco porque é o máximo que o jogo permite então até a tropa tipo vim até aqui e voltar você teria que meio que em meio de oito horas você teria tempo de deslocamento então você teria teoricamente em torno de nove horas de tropa protegida né então isso é uma das formas que eu utilizei pra pra proteger as tropas então fica essa essa dica a última ataque vai ser da conta principal é ataque mágico né então ele é bem resistente não tem jeito então vamos para o último ataque então Let the storm rage on Yeah O que a gente ganhou Nossa, um item no verde Oh, escudo de 8 horas Maravilha O que a gente ganhou de presentinho É um realocador Pandômico, aleatório Deixa eu colocar o meu set de comida E pronto, eu já fiz tudo Que eu faço de manhã O ritual Esse é o ritual matinal Ah, deixa eu abrir aqui Os jei de chi Tritinho, vamos ver quanto é que eu consegui Estou com quantos pontos 52 em 6 dias Nossa, eu estou com meta baixa 6 dias considerando hoje Olha, eu tenho que subir Eu tenho que fazer no mínimo 600 pontos hoje Para ter pelo menos uma média de 100 pontos por dia Mas eu acho que eu consigo Então, a primeira coisa que eu vou fazer Juntando os pontos Eu comprei esse skin do castelo Aí depois eu vou comprando as outras coisas que der Ah, talvez a segunda coisa eu pegue os itens da armadura Só para ficar Só para ter o set, né? Só para falar que eu tenho Do evento Aí depois eu pego os emotes E se sobrar, depois eu pego os avatares Ok? Então, é isso gente Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixa aquele like ou dislike Comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!